E aí galera, como é que vocês estão? Pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero mostrar uma coisa que chegou aqui em casa Muito top, mano Vocês vão gostar Na verdade vocês já devem saber, né? Com certeza vai estar no título ou não Bora ver Saca só o que chegou Tantantantã Olha, 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 olha A nossa plaquinha do Tutube, galera Nossa, mano Eu confesso para vocês que essa plaquinha chegou E eu abri, mano Eu abri muito antes porque eu estava muito ansioso para isso Sério Eu estava todo dia, olhava o código de rastreio da plaquinha Para saber onde estava, velho E hoje ela está aqui nas nossas mãos Um trabalho aí de bastante tempo que a gente passou aqui no YouTube Que a gente passa, né? Foi um trabalho bem suado E... Não sei nem o que falar, velho Mas o importante é que a gente conseguiu E agora bora ver, né? Essa plaquinha aí Aliás, vamos ver, né? A nossa plaquinha Pois se não fosse por vocês A gente não teria alcançado isso aqui Deixa eu botar a câmera para vocês verem melhor, né? Minha mesa é pequena Então é um pouquinho Um pouquinho bagunçada Mas bora ver se vai dar Bom, galera Não liguem para bagunça Esse aqui está um pouquinho bagunçado Não tive tempo de arrumar Até porque gravando o vídeo, né? Direto, fazendo live É um pouquinho complicado ter tempo, galera Mas bora lá Deixa eu aqui abrir a nossa plaquinha Ué Não estou sabendo abrir mais a plaquinha, mano É um nervosismo, mano Bora lá Com calma Bastante calma Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha A nossa plaquinha, galera Vou tirar aqui Vem com esse negocinho, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo Vem com um negocinho aqui Dizendo que foi verificado aí pelo Rick Valeu, Rick E uma carta aqui da Susan, né? Que ela está parabenizando a gente Aqui a assinatura dela Não sei se vocês estão vendo E está aqui a nossa queridíssima plaquinha, mano Deixa eu só tirar aqui com bastante cuidado E está aqui, galera A nossa plaquinha de 100 mil inscritos Cara Ela é muito linda, mano Tem até um espelho Ih, olha a tomada lá A tomada daqui Nossa câmera E aí os meus dois monitores Esse monitor aqui está desligado Porque eu estou esperando Chegar o adaptador Para me poder conectar no PC Mas, mano Isso aqui é a nossa conquista Sério Sem vocês Eu não teria conseguido isso, vai E, cara Eu achei que eu nunca na minha vida Ia conseguir isso Eu sempre via vídeos de youtubers Que conseguiram Que eu ficava pensando Será que algum dia eu vou ter uma placa dessa? Está aqui, ó Nas minhas mãos Isso é uma prova, galera Que se eu conseguir Qualquer um consegue Sério Porque Na minha trajetória Antes de fazer vídeos para o YouTube Eu só fazia lives Sempre que eu conseguia Ter muita gente na live Ou dar certo Ou eu era banido Ou alguma coisa acontecia Ou minha live era suspensa Ou dava tudo errado Entende? E a única plataforma Que meio que Me ajudou A chegar onde eu estou Hoje em dia Foi o YouTube O YouTube algumas vezes Tem aqueles Pequenos probleminhas Que acontecem com alguns criadores Já aconteceu comigo também Mas Assim Foi a única plataforma Que me deu valor Né? E eu espero que A gente continue crescendo Né, galera? Que isso aqui Não são só números, mano Sério Isso aqui Não são só números É muita gente 100 mil Eu fico Bem agradecido aí Por vocês Gostarem dos vídeos Sempre tá acompanhando E me incentivando, né? Porque Cada comentário de vocês Like Isso incentiva demais Qualquer um Criador Então Muito obrigado Vocês são 10 Esse aqui É o nosso prêmio, galera E eu espero que venha Muitos e muitos mais, né? A gente consiga aí Chegar a um milhão Que é outro grande sonho Esse aqui, mano Pra mim Já tava bom Só isso Sério Mas tem um milhão Então a gente tem que chegar Nesses um milhão, velho Ah E outra coisa O que vocês acham? Onde a gente pode botar Essa plaquinha? Eu tava pensando Em botar aqui Assim, ó Tem até um negocinho ali, ó Que tava Esse quadro do Mario Aqui que eu ganhei Então eu tava pensando Botar ali Mas eu não vou botar Nesse negocinho Eu vou botar Eu vou botar Alguma coisa Que aqui tem, ó Negócio pra Pra prender, né? Eu vou botar Alguma coisa Pra pregar ali mesmo Pra não cair Aí o que vocês acham Da gente botar ali? Será que ficaria top? Olha lá O ruim é que isso aqui É quase da mesma cor da parede, né? Então É osso, mano Agora a gente vai responder As perguntas dos inscritos Eu postei na aba Comunidade Aqui do canal Assim que a gente bateu Os 100 mil inscritos Pra mandarem perguntas Pra mandarem perguntas Pra mim Sobre o que que queriam saber Ou sobre Cuphead Então a gente vai responder Algumas perguntas Dos inscritos A primeira pergunta É do PPGames Ele diz o seguinte Parabéns pelos 100 mil inscritos Valeuzão, PPGames A minha pergunta É por que você criou o canal? Bom, antes de eu ter um canal No YouTube Eu fazia live Em outra plataforma Eu vivia de lives E isso era o meu ganha-pão Eu nunca consegui dar certo Aqui no YouTube Eu já fiz vários canais aqui E nenhum deu certo Já tive canais de música Quem não sabe Eu sou músico Já tive canais de tutoriais Já tive canais de tudo aqui E nunca consegui dar certo Então um belo dia A plataforma que eu fazia live Infelizmente Retirou minha monetização Por eu ter visto O trailer do Homem-Aranha Sério No dia do lançamento Do trailer do Homem-Aranha Esse que saiu Com os três Homem-Aranhas Eu resolvi ver em live E ela acabou tirando Minha monetização E meu alcance E como era meu ganha-pão Não tinha como eu Tá continuando lá Pois eu dependia Dessas lives Pra quem não sabe Onde eu moro É muito difícil Conseguir emprego aqui É muita concorrência Muita mesmo É muito difícil Alguém te chamar Pra uma entrevista Tu coloca currículo Em tudo que é empresa E ninguém te chama É muito difícil Então Eu fui tentar No YouTube Criei meu canal Comecei pelo Minecraft Pra quem não sabe O Foca Joga é meu irmão Ele faz vídeos aí De Minecraft E ele vivia me chamando Pra me jogar Minecraft Só que eu não sei jogar Minecraft E tipo Pra mim criar conteúdo De Minecraft Era complicado Eu cheguei a postar Alguns vídeos de Minecraft Tá até aqui no canal Mas depois eu comecei a mudar De conteúdo Começou a dar certo E até aí Estamos aqui Desde então Agora bora Pra próxima pergunta A pergunta do R3 Parabéns mano Mas aqui a minha pergunta Por que que quis entrar No YouTube E gravar vídeos Do Gabeza de Xicra E de novo Parabéns cara Você merece É nóis R3 Como eu expliquei na outra Essa parte que vai complementar Eu nunca quis gravar Cuphead Essa é a parte que vocês vão ficar Ué como assim Sim galera Eu gosto Eu gosto muito de jogos de terror Saca Eu sou muito fã Do canal do Games Edu Pra quem não conhece É o canal de gameplay de terror Que ele sempre traz aí Não de terror né Mas ele sempre traz jogos de terror Só que ele Coloca bastante memes E eu gostava muito Tanto que Eu cheguei a postar um vídeo de terror No canal Antes de postar Cuphead E não deu muito bem Só pegou aí Umas 300 views Se eu não me engano Acho que foi 300 Não tô lembrado Aí Um belo dia eu pensei Pô Eu jogo muito Cuphead Eu vou fazer um vídeo de Cuphead Mostrando aí O que que eu sei fazer Aí eu peguei E postei o primeiro vídeo Que foi Se eu morrer O vídeo acaba né De Cuphead E acabou que o vídeo deu certo Eu postei de manhã Quando eu fui olhar de noite Tinha já mil visualização Eu fiquei Caraca meu Muitos comentários Aí eu falei Não Vou continuar no Cuphead Aí eu comecei a postar A gente foi crescendo E chegamos aí Nos nossos 100 mil inscritos A próxima pergunta agora É do Marcos Parabéns pelos 100k Valeu Marcos Você pretende trazer desafio De outros games De outros jogos Cara Eu pretendo Tanto que Eu até cheguei a trazer agora Undertale Só que ele não foi muito recebido Pelo público Ou não sei se O Youtube não notificou Mas eu pretendo Continuar Undertale Eu não sei se é Assim que se fala Undertale Eu sou muito ruim Em falar Esse tipo de palavra Principalmente em inglês Mas eu pretendo sim Trazer outros jogos Eu não vou parar Com Cuphead Eu vou sempre trazer Cuphead Os outros jogos Vão ser só pra complementar Aqui no canal A próxima pergunta É do Leukkkj Parabéns mano Você merece Com esses vídeos maravilhosos É nóis mano A pergunta é Qual o seu nome Pra quem não sabe O nome do canal É JP Games Pois todo mundo Me chama de JP Ou Jota né E pelo simples motivo Meu nome é João Pedro Não Não é João Paulo É João Pedro Então ficou lá JP né Só que JP tinha muito né Só o J e o P Eu falei não Vou fazer escrito JP E Assista aí o nosso canal JP Games Próxima pergunta É do JC Games Deve Olha ó JC deve ser João Carlos Eu acho né Não sei Ele perguntou o seguinte Parabéns Valeu JC A minha pergunta é Onde você mora Eu moro em Belém do Pará Galera Pra quem não sabe Agora vocês estão sabendo Eu moro em Belém do Pará A próxima pergunta É do Games New Parabéns mano Pelos 100k Valeu Games News A pergunta é Você tem quantos anos Eu tô com 26 Eu faço 27 agora Em setembro Sim Tô ficando véi A próxima pergunta É do Fogo de Chão Primeiro de tudo Parabéns mano Valeu Fogo de Chão Atingir essa marca É um verdadeiro sonho E você com certeza merece Segundo de tudo Fale um pouco Pra nós Sobre quem é esse cara Por trás Do JP De como foi sua infância Algum hobby seu Fale um pouco Sobre quem é você A gente adoraria Te conhecer Cara Essa pergunta aqui Foi muito boa Bem interessante né Porque A minha infância Foi legal Foi bacana Não tinha internet Então eu vivia brincando Com as pessoas na rua Tive uma infância boa Também vivia Em locadoras de games A minha vida Era tipo Eu ir Pra locadoras Minha mãe não me dava Dificilmente Minha mãe me dava dinheiro Então o que que eu fazia Eu vou contar uma coisa Pra vocês O que que eu fazia Não é pra vocês fazerem Isso aí Crianças viu Eu ia Pra frente de algumas lojas E ia reparar Bicicleta mano Sim Eu ia reparar Bicicleta E tipo Não tinha necessidade Disso Entende Aí eu reparava Bicicletas E o cara Chegava e me dava Lá 25 centavos 50 centavos E na época Pra mim jogar Meia hora Numa locadora De games Era 50 centavos Pra poder jogar Uma hora Era 1 real Hoje em dia Tá caro Pra poder jogar Numa locadora Esse aí foi um pouquinho Da minha infância Agora algum hobby meu Pra quem não sabe Eu sou músico Sou programador De games Programador de games Antes de eu ser músico Eu dançava hip hop Eu ainda danço Pra quem não sabe Break Não tem como mostrar Alguns passos pra vocês Pois Aqui não tem espaço Mas algum dia Quem sabe Se vocês Curtirem Eu posso Tá trazendo aí Um vídeo Mostrando Meus dias a dia Tipo um vlog Saca Cara O meu maior hobby É tocar Eu gosto de ficar aqui No meu quarto Tocando Eu tenho uma guitarra Um violão E eu gosto de ficar tocando Produzindo música Também sou operador de áudio E esse é o meu hobby E a última pergunta dele Fale um pouco sobre você Bom Eu não sei se tem o que falar Mas eu sou uma pessoa Bem calma Uma pessoa Bastante alegre Tudo que eu falo É rindo É muito engraçado Que até eu digitando Eu falo rindo Quem conversa comigo Por mensagem Eu sempre boto um kkk No lado Não sei se isso é automático Passando caminhão Eu tratou Tratou Meu Deus Bom e é isso Eu sou um cara Bastante alegre Gosto de fazer amizades Mas também Eu sou um cara Que se sabota muito Eu acho que eu não vou conseguir Entendeu E isso me impede De fazer muitas coisas Muitas coisas que dá pra conseguir Tipo Eu acho que eu não vou conseguir Entendeu Às vezes eu nem tento E isso é uma coisa Muito ruim em mim A última pergunta É do Asmoboy Eu acho que é assim Que se pronuncia Parabéns mano Valeu Asmoboy Qual o desafio Mais difícil Com os tiros Você mais achou Insano Cara Os desafios Com tiros O que eu mais achei Insano Foi o do tiro Bacamate Pois quando chegava No dragão A coisa mais chata É tu lutar Com o dragão Com a Bacamate Porque tu tem que Estar sempre perto dele E as nuvens Ficam sempre te puxando Te empurrando Pra cima dele Então Esse foi o desafio Mais difícil Tanto que Eu demorei Duas lives Pra me passar Do dragão Sério Eu tive que deixar O dragão Por último E fui no dragão E fiquei lá Bom galera E é isso Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Chegamos aí A 100 mil inscritos Muito obrigado Vocês são top demais É isso mano Não sei nem o que falar Mais E obrigado